de serem 15 mil as pessoas presentes no local, para se detectar pistas ali, conseguir fazer esse trabalho de investigação, certamente vai ser algo bastante complexo. Agora, Lourival, queria uma avaliação tua. A gente também viu muitas das manifestações, a começar pelo atual presidente Joe Biden e pelo próprio ex-presidente Donald Trump, ambos fazendo menção ao trabalho dos agentes do serviço secreto que estavam ali responsáveis pela segurança, pela integridade física de Donald Trump, neste momento, ali no local do comício. Agora, o fato de um atirador ter conseguido acessar um prédio tão próximo e ter conseguido efetuar esses disparos, o quanto na sua avaliação do que você conhece de Estados Unidos e como são feitos esses trabalhos e esses debates, o quanto deve ser questionado o que a gente pode chamar de uma falha de segurança, afinal de contas, ocorreram disparos num local, de um ato político, de um comício político e que deveria ter a segurança, tanto que havia detectores de metais e todo esse aparato, Lourival. Exatamente. A segurança de um candidato a presidente, assim como de um ex-presidente, ela tem vários níveis, várias camadas. E num comício como esse, além do serviço secreto, que é tanto ostensivo quanto não ostensivo, ou seja, agentes que estão ali visíveis, identificados e agentes que estão à paisana, existe também o FBI, que faz a varredura de inteligência da situação, de campo, do cenário de segurança para essa personalidade política. Existem unidades anti-sniper, anti-atirador, que entraram em ação e aparentemente foram os que mataram o suspeito, o autor do atentado. E existem, então, são unidades táticas que têm esse papel de identificar esse tipo de ameaça e teria sido o papel deles ter, em primeiro lugar, o FBI teria tido o papel de evitar que esse homem tivesse entrado nesse lugar armado, dessa forma, em primeiro lugar, que tivesse uma visão que dominava o local, dominava a área e com uma arma que lhe possibilitava atirar no ex-presidente. Isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, essas unidades táticas da CIA, que estão encarregadas de monitorar e de responder, como responderam muito bem a esse ataque, elas teriam de ter identificado antes da ameaça, teriam de ter visualizado esse elemento, que estava com, provavelmente, uma arma de alcance relativamente grande, uma arma com um cano longo, não sabemos ainda que arma foi usada, mas para um disparo como esse, em princípio, deveria ser um fuzil ou algo assim, não sabemos realmente. Não é uma arma de grande calibre, aparentemente, pelos estampidos que nós ouvimos, você sente a diferença entre os estampidos que se seguem, que são os estampidos dos fuzis do serviço secreto, são diferentes. Mas, de qualquer maneira, era uma arma de relativo alcance. Então, houve uma falha, houve duas falhas aí. Primeiro, deixar que esse homem estivesse tão próximo, armado. Em segundo lugar, não visualizá-lo antes que ele abrisse fogo contra o ex-presidente. Mas, num segundo momento, realmente a resposta foi impecável. Eles, em poucos segundos, visualizaram, localizaram a ameaça e neutralizaram essa ameaça, ao mesmo tempo em que outros elementos da segurança faziam a proteção do ex-presidente, que também é um homem treinado, já foi presidente. Então, ele, imediatamente, quando sentiu o tiro de raspão na orelha direita, ele se abaixou. Antes mesmo que os agentes secretos gritassem, down, down, abaixe-se, ele se abaixou espontaneamente. Foi uma reação muito rápida. E, também, em seguida, fez esse gesto que eu mencionei antes, de levantar o pulso e gritar, lutem, lutem, de maneira que ele também teve uma reação muito, muito, muito rápida, o Donald Trump. Agora, uma outra questão que surgirá das investigações é quais são as motivações desse homem, quem é ele e ele pertence a um grupo, será que ele tem uma ideologia? Provavelmente, sim. Qual é essa ideologia? Qual é a motivação dele? Ele, certamente, se preparou bastante para esse atentado. Não é algo simples de se fazer, não é? Chegar nesse prédio tão próximo, sem ser detectado, sem ter sido identificado, realmente exige bastante habilidade, além de uma certa sorte, não é? Então, vai ser preciso verificar se ele tem ligações com algum grupo, se algumas pessoas o ajudaram ou não. Essa vai ser uma investigação que pode ser bastante reveladora e que pode ter também outras consequências políticas à medida em que haja algum tipo de vinculação político-ideológica desse homem com algum grupo. Pois é, Lourival, a gente mesmo aqui tem falado desse histórico de violência que existe na política americana, que é uma espécie de contradição. Embora os Estados Unidos sejam esta referência em termos de modelo de democracia ocidental, liberal, capitalista, mas tem histórico, dois presidentes assassinados durante o mandato, Abraham Lincoln, vai lá naquele contexto ainda da guerra da secessão, da guerra civil americana, mas John Kennedy nos anos 60, ainda num momento já um pouco mais recente, mas também de muita agitação na sociedade. E todo esse paralelo com o atentado sofrido por Ronald Reagan em 1981, do qual ele sobreviveu, mas que ali, naquele momento, depois se descobriu, eu até olhei aqui para o lado para relembrar o nome do autor do ataque contra Reagan, John Hinckley Jr., mas era uma pessoa mentalmente perturbada, tinha toda uma coisa de querer impressionar a atriz Jodie Foster. Num outro contexto em que aconteceu o ataque, foi muito mais próximo de Ronald Reagan. ele estava próximo ali. Neste caso, claro que a gente vai aguardar todas as informações, mas parece algo mais meticuloso, mais preparado, premeditado, inclusive, pela posição em que esse atirador estava e foi alvejado. Queria que você aprofundasse essa análise que eu estou fazendo de forma muito superficial e você tem muito mais conhecimento e propriedade para tratar disso, Lorival. A gente tem várias hipóteses neste momento em que faltam informações, a gente tem um leque muito aberto de possibilidades. Em primeiro lugar, poderia ser um indivíduo pertencente a algum grupo ideológico que treinou para fazer esse atentado, que se preparou para ele. Certamente, ele se preparou, mas de que forma e com ou sem apoio, ainda não sabemos. Pode ser o chamado lobo solitário, alguém que se radicalizou sozinho e que pode ter uma ideologia, pode estar e certamente estava querendo chamar a atenção, isso é um, acho que a gente pode afirmar com segurança, um ato como esse chama muito a atenção, então tem sempre esse aspecto narcísico também e fica claro o seguinte, ele foi morto pelas forças de segurança, ele não se matou, portanto não era, não estava no plano dele aparentemente, estava no plano dele sobreviver a esse atentado, então entra esse elemento narcísico também e pode ser alguém perturbado mentalmente e uma das hipóteses não anula as outras, pode ser uma soma da terceira, do problema mental com a de ser um lobo solitário e mesmo quando a gente pode pertencer a um grupo, essas coisas não se excluem entre si, mas realmente pode ter sido alguém que gostou de Donald Trump e se sentiu de alguma maneira traído ou decepcionado, pode ser alguém que sempre odiou os republicanos ou que sempre odiou o Trump, realmente neste momento as possibilidades são muitas e as investigações eu tenho certeza de que serão muito rápidas, ele foi morto, mas neste momento as redes sociais, os e-mails, o lugar onde ele morava, provavelmente a casa onde ele morava, a vizinhança, parentes, pessoas próximas, tudo isso já está sendo ouvido e analisado com certeza, será uma noite longa para o FBI, que a quem cabe esse tipo de investigação com apoio da CIA, por se tratar de um ex-presidente, de um candidato importante à presidência, então está a cargo da CIA e com apoio mútuo do FBI e da CIA para chegar a essas conclusões com certeza nas próximas...